Vários conselhos. Toda vez que eu tava lá retocando meu cabelo, ele era azul. Qual que era a sua relação com ele, Itoguro? Fã, né? Ele nem sabia, mas era o fã dele, né? Quando eu conheci o Kevin, eu conheci ele num rolê na realidade, né? Final do ano. E... Final do ano pesadão, né? Os caras estavam com um caminhão de droga lá, pai. Goró, lança, a porra toda. E depois disso, a gente criou um vínculo de coleguismo, né? Depois de virar amigo. E eu sempre trombava ele, ele tava alcoolizado, drogado e por aí vai, né? Nunca conheci o Kevin, nunca permaneci... Vai vomitar, pai? Vou, pai. É isso mesmo, tô com medo. Os caras do 011 me deixaram bêbado aqui, mano. E eu nunca conheci ele, são, né? E papo vai, papo vem, rolê vai, rolê vem, a gente vai se conhecer, vai se trombando. Fiz um clipe com ele, levei meu Camaro Rosa pra gravar um clipe com ele. Papo vai, papo vem. E eu nunca tinha conhecido eles, são, né? Até que a gente fez a Academia da Mansão, ele começou a colar. Ele começou a pegar a gosto pela Academia. E desde lá eu falei, mano, caralho, o moleque é da hora, o moleque é puro, né? Porque até então eu me perguntava, mano, como é que esse cara faz fio? Como é que esse cara é sucesso? Vive bêbado, mano? E quando a gente fez lá tudo, eu vi que ele era um cara esforçado. A gente fez um estúdio lá de música e todo dia ele chegava ali e botou, ô, Toguro, escuta essa aqui, ó. Pum, pum, pum. Todo dia. E fazia com facilidade, né, mano? Falei, cinco minutos tinha a música pronta. Inclusive várias músicas que ele fez desse novo álbum dele foram produzidas lá no Monsumarão, mano. Eu falei, caralho, o moleque é bom, né, mano? O moleque é, ele trampa mesmo. Então, isso é louco, só tem um... Seria o que falar dele, né? E eu vi, mano, que, tipo assim, nessa fase que ele ficou na mansão, que ele malhava, ele tava bem empenhado, bem focado. E você, tipo, ajudou ele bastante nesse lance, né, de dar uma segurada com a bebida, com as coisas que ele fazia e tal. Na realidade, ele quis mudar, né? Ele chegou até uma época que ele queria competir e tudo mais, ele quis ser um cara diferente, né? Só que não adianta ele ficar uma hora na mansão e ser um cara diferente e 23 horas do dia as pessoas levaram ele pro outro caminho, né? É embaçado. Porque eu não fumo maconha, pai. Eu não vou ensinar ele a fumar maconha, a beber. Eu bebo aqui esporadicamente e eu não tenho muita facilidade em beber. A gente incentivava ele a tomar um pré... Sempre quando ele chegava lá, eu vou tomar pré-treino. Vou ficar bem louco. Ali a gente dava um pré-treino pra ele, ele treinava. Ele falava, mano, aqui eu sou eu, mano. Aqui eu me sinto bem. E a gente criou uma amizade muito forte, mano. Até um dia que rolou... Até passei no Sobrefunk, né? Saiu o vídeo no YouTube aí, a gente tretou teoricamente, internamente ali, mas... Isso é louco. O Kevin é... Ele tinha um baita potencial pela frente aí. Às vezes eu nem entendo o que Deus propôs na vida dele, mas tudo tem um porquê, né? Sim. Esse... Esse... Tipo, não foi uma treta, foi mais um desentendimento. Não, ele achou que eu não... Minha vida tava corrida essa semana, né? Aí ele tinha postado um... Ele compartilhou uma música que um cara postou com a minha ex, lá. A maior brisa, tá ligado? Aí... O meu seguidor foi lá atacar ele. Ô, mano, você tá louco? Aí isso do Toguro, o cara nada a ver. E aí... Eu tô num nada a ver, sei lá. Já foi. Papo passado. E o Kevin achou que eu tava bravo com ele, pai. E aí, Toguro? Nós é mais que isso, pai. Eu te amo, irmão. Não fica assim comigo, não. Mas eu não tava respondendo ele porque eu tava na correria, pô. Não era nada a ver de esses pagos. Tu é louco. Aí tá on aí, compartilhando. E a gente meio que tretou. Mas aí, sem querer, eu fiz um... Eu fiz um... Uma declaração pra ele ao vivo. Tipo, no meio store. Falando, mano, eu te amo, pá. Cinco dias depois ele falece, né, mano? Então, sei lá. Às vezes, Deus falou, mano... Expressa seu sentimento aí que... Ele vai partir e ele vai ver. É, porque... Talvez se deixar descuadrar depois ele não veria, né, mano? Isso é louco. Não tem nem o que falar aí, mano.